Estamos aqui diretamente da cidade de Trindade, Pernambuco, aonde vimos mostrar as dificuldades dos funcionários que trabalham na AC Ferraz, a dificuldade para os garis, aonde os próprios relatam as dificuldades para exercer a sua função. Eles precisam comprar o seu próprio material de trabalho, botas, uniforme, tudo isso é uma dificuldade. Essa vassoura para vocês trabalharem é vocês que compram. É nós que compram, todos os varredores compram a sua vassoura. A empresa não fornece bota, farda e nem a vassoura? Não, a farda está com três anos que nós recebemos, essa farda aqui está com três anos. Tem três anos que nós estamos com essa farda, é batendo e vestindo. Quando chega em casa, descostura os fundos, rasga tudo, a gente remenda para vestir. O local da empresa, sem nenhuma higiene, refeitório em total descaso, aonde tem uma fossa aberta no local do refeitório. Um banheiro sem higiene nenhuma, um odor muito forte. Sem falar que funcionários com salários atrasados. Dona Elisabeto, como é que está o pagamento da senhora? Rapaz, o pagamento, nós recebemos mês de janeiro, nós recebemos agora dia 2 de maus. Mês de janeiro, sabe? Nós recebemos agora dia 2 de maus. Em fevereiro está dentro, hoje é dia 15 de maus. E tem mais funcionário doente, sem poder requerer os seus direitos. É a doença, aí eu não posso mais trabalhar, né? Mas aí o doutor me deu o papel para me afastar, mas não quero, porque quando a gente vai atrás, não tem nada aí, fica difícil, né? Para a gente arrumar o benefício. Atrasado. A gente trabalha um mês para receber no final do mês ou do mês passado. Carteira assinada? Dizem que está assinada, mas a gente não sabe, né? Se está assinada de verdade mesmo. Mas com essa carteira assinada, dizem que está assinada, os direitos estão sendo válidos para vocês? Rapaz, a gente está recebendo só o salário mesmo. Não está vindo nem abono de menino, nem salubridade, nem nada não. Só o salário mesmo. Somente o salário? Somente o salário. Fala para mim qual a maior dificuldade. A dificuldade aqui é a pessoa trabalhar irregular, sem estar protegida. O medo é essa pessoa trabalhar, pegar uma doença aí, como é que vai ficar? Como você consegue trabalhar dessa forma, sem uniforme? Ah, é o jeito de trabalhar, que não tem uniforme para trabalhar. Para fazer o quê? A empresa não fornece isso para vocês? De quando eu estou trabalhando aqui, só deram uma bota e uma farda. Quanto tempo faz que você está trabalhando? Dois anos e cinco meses. E o carro que faz a coleta do lixo, impossibilitado de trabalhar por conta da situação. Dá para a gente notar que tem muita irregularidade no trabalho de vocês. Como vocês conseguem trabalhar dessa forma? É porque a gente só trabalha porque precisa mesmo, né? Aí a pessoa não tem outro meio, né? Aqui os empregos aqui é difícil também. Não tem tempo para recorrer, não. Nós já temos aqui um bom tempo de trabalho com essa empresa. Como outra que já veio e foi a mesma coisa, essa substituiu, que está também fazendo a mesma coisa com os trabalhadores, sem registrar carteira, sem pagar salário em dia, sem dar os EPIs. Isso é uma luta nossa há bastante tempo. Já tivemos a ação no Ministério do Trabalho, a ação na Justiça do Trabalho, junto com o Ministério Público, que participou também dessas audiências. E foi feita uma mediação, um acordo lá nessas ações. E a empresa não cumpriu, que era recolher as obrigações sociais, FGTS, INSS. Foi dado um prazo de seis meses e até então não foi resolvido. Nós entramos agora novamente com outra ação, que essa já está marcada para o dia 27 desse mês. E que nós estamos batalhando constantemente para resolver a situação desses trabalhadores.